Mas olha, pra começar, nós vamos falar um pouquinho de acessibilidade. É, gente, na semana passada aconteceu um caso, no mínimo, revoltante. E pra gente poder entender melhor o que aconteceu, nós vamos receber aqui a protagonista dessa história, a cadeirante Maria de Jesus. Olha, gente, ela passou maus bocados, né, quando ela precisou usar o transporte coletivo e o ônibus tinha até o equipamento necessário, que no caso é o elevador, né? Mas aí, gente, não estava funcionando. Pois é, a Maria de Jesus, já indignada e cansada dessa situação constrangedora, ela resolveu fazer um vídeo. E aí, gente, o vídeo caiu nas redes sociais e teve uma grande repercussão. Pra gente poder saber melhor o que aconteceu e, principalmente, as expectativas dela e de tantas outras pessoas que passam diariamente por essa situação, é que a gente vai ter o prazer de recebê-la aqui junto com a gente. A Maria já está aqui junto comigo. Tudo bom, Maria? Seja bem-vinda. Olha, inclusive, chega aí e já montou esse ambiente adaptado pra receber. Obrigada. Pra que você fique mais à vontade junto conosco. Antes de mais nada, nós temos o vídeo aí, meninos. Vamos soltar antes da gente começar o nosso bate-papo. Por favor, roda o VT. Vamos soltar antes da gente começar. Vamos soltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. surda. Gente, olha... Isso eles não amostram. Eles amostram o certinho. Isso é revoltante. Inclusive, eu tava olhando há pouco tempo na rede social também, começaram a compartilhar uma foto onde mostrava uma rampa de um hospital de uma cidade, acredito que do interior de São Paulo, alguma coisa assim, eu não lembro certa localidade, mas essa rampa, meu amigo, era tão inclinada que era impossível um cadeirante sozinho conseguir subi-la. Ou seja, achando eles que estavam fazendo um gesto, né, correto de possibilitar a acessibilidade aos cadeirantes, mas que na realidade ali não tinha nada de acessível. Você também sofre com isso, com a dificuldade de rampa, rampas muito inclinadas. Eu vou te contar uma coisa que não é novidade. Bem em frente aonde eu trabalho, na UDI, tem o Sebrae e tem uma faixa de pé, que quando eu saio da parada, eu venho com essa faixa de pedestre. Bem onde é a minha rampa, Carol, tem uma coisa linda na minha frente pra me ajudar. Um buraco enorme. E sabe como é que eu tô fazendo? Eu tô indo pelos carros. Me arriscando, minha vida pelos carros, pra mim poder fazer a travessia pro meu trabalho. Porque lá, é onde a rampa que foi feita pra mim, que o governo fez pra mim, a prefeitura fez pra mim, tá lá, com o buraco deixa de tomar. Que pra mim é que dá leão veneno e eu não posso fazer isso. Então, quer dizer, agora talvez que Deus o livre, eu ser acidentada, amanhã mesmo eu vou tampar aquele buraco. Que eu até já disse, que com um saco de cimento, com meio quilo de cimento, um quilo de cimento, eu tampo aquele buraco. Eu tampo aquele buraco. Um meio quilo de boa vontade, boa vontade, Maria de Jesus, dá pra consertar isso aí com certeza. E várias outras coisas que tem, que tem obstáculo pra gente, que é tão simples de resolver, mas ele é apenas tampo os olhos. Olha, gente, olha, a gente fica triste de ter que te trazer aqui num momento, assim, de tristeza, né, numa situação tão constrangedora. A gente torce pra que isso não aconteça, pra que realmente minimize nessas dificuldades que você enfrenta, a barreira do dia a dia, de ter que simplesmente pegar um transporte público já ser uma dificuldade. Você já sai de casa enfrentando obstáculos, né? Imagina o que acontece ao longo do dia. Então eu torço pra que essa realidade mude e que você possa ter mais tranquilidade pra ir pro seu trabalho, pra poder ter o seu lazer, enfim, pra se locomover, pra ter tranquilidade e poder seguir sua vida da forma mais saudável, né? Ter o máximo de qualidade de vida possível. Verdade. Eu te desejo boa sorte, tá, Maria? Eu só tenho a agradecer. E, tipo assim, como eu sempre falo, eu não tô sozinha, eu tô com a lei. É verdade. A lei me garante, eu não tô pedindo favor pra ninguém. Eu tô pedindo apenas que a lei esteja cumprida. Olha, inclusive, gente, ela mostra isso aqui com orgulho. Verdade. Porque ela já mostrou pra mim, ela disse, Carol, eu não só trouxe, aqui ó, a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, ela não só trouxe a lei em mãos, como ela já separou, inclusive. Olha, eu vou fazer, eu faço questão de mostrar, olha só, da igualdade e da não discriminação, olha só, porque inclusive ela disse que enfrenta, né, situações de deboche, de descaso, as pessoas que simplesmente discriminam realmente a realidade da Maria. e além disso, ela também marcou aqui, aqui, não é isso? Ó, do direito ao transporte e a mobilidade. E que é básico, né, gente? Isso é o princípio, quando a gente sai de casa, a primeira coisa que a gente precisa, se transportar. A gente precisa de um meio de transporte que facilite essa nossa ida e vinda. Maria, tá aqui, seu armamento em mãos, e boa sorte, viu? Obrigada, Carol. Em outros momentos, mas com boas notícias, que a gente quer conhecer muito mais desse universo do cadeirante. Eu quero só pedir a oportunidade pra agradecer todas as pessoas que compartilharam o meu vídeo, porque também, se não fosse esse... Essa repercussão, né, verdade? Talvez não ia acontecer o que aconteceu. E, tipo assim, eu não queria também, não tem certeza que eu tô famosa, eu não queria estar famosa... Por isso, né, Maria? É verdade. Mas se for pra ser assim, se for pra me brigar, se for pra me falar, eu vou ser famosa sim. Então eu quero agradecer também o conselho da pessoa com deficiência, o coletivo de mulheres que eu faço parte, o CONDEF, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e todas as pessoas, minhas famílias, meus amigos, todo mundo, a imprensa também, que tá sempre querendo me ajudar a denunciar, porque... E tem que ser assim, gente. Tem que ser, gente. Tem que ser, é verdade. A partir de agora, a gente não deve calar em hipótese nenhuma, a gente tem que falar os direitos da gente aí. E é bom que todo mundo, hoje em dia, o smartphone vem pra isso. Você tem uma arma em mãos, você pode registrar, não mais você vai poder, você vai precisar lutar contra de dizer aconteceu e alguém dizer não aconteceu. Você tem lá o registro. Você vai, faz o registro, seja de que situação for, e aí você pode tentar reivindicar, né? E claro, você poder cada vez mais ter as melhorias necessárias pra que todo mundo tenha um convívio bacana. Verdade. Maria, querida, obrigada. Eu te agradeço. Boa sorte. Conte com a gente. Amém, obrigada. Turma, vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo, mas olha, chega aí, tá de volta já, já, não sai daí não. E eu convido você aí do outro lado pra participar com a gente através da nossa fanpage. O endereço anota aí, facebook.com barra programa ponto chega aí. Eu volto já, já.